O voto é um exercício de cidadania, é um direito e um dever do cidadão. Ser candidato a qualquer cargo público também. Mas e quando este cidadão comete um crime? Como ficam os direitos dele? Este assunto ganhou destaque no Congresso Nacional nos últimos dias. Qual a opinião dos parlamentares paranaenses sobre o projeto Ficha Limpa? É o que nós vamos saber no próximo Assembleia em Debate. Os nossos convidados aqui no estúdio são os deputados estaduais Wilson Quinteiro, do PSB, Jocelito Canto, do PTB e Douglas Fabrício, do PPS. É a TV Sinal no debate dos principais temas em discussão no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. E aí 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 E aí